Sem documento, visto ou mapa astral Chegava o mundo, uma pessoa normal Nascia assim, pobre de mim Sentindo o gosto ruim da vida real Eu me limito a saudação trivial Muito prazer em conhecer de amor Tanta gente cozidando Esqueceu de andar Veio ao fundo Por encanto Eu me passear Disseram que a vida nesse lugar Depende da temperatura do ar Televisão, teto solar para ver Cerveja e cama para sobreviver Não me preocupa a quantidade de sal Num dia salva e no outro dia faz mal Que gosto tem o que fazer Que gosto tem é o que me importa Tanta gente cozidando Esqueceu de andar Veio ao fundo Por encanto Eu me passear Eu me passear Eu me passear Eu me passear Eu me passei Eu me passei Obrigado.